Vamos lá, a investigação do caso da idosa. Olha, chegou o conhecimento da polícia que teve um corpo escondido em cemitério no final do ano passado. E esse caso está próximo de ser esclarecido. O negócio era ganância. Ganância. Por quê? Quem conta é o Henrique Zanotto. Boa tarde, Henrique. Olá, Hélio Costa. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A informação que nós recebemos é que a Polícia Civil, através da delegacia lá de Santo Amaro da Imperatriz, está prestes a concluir um inquérito policial que aponta a morte e ocultação de um cadáver. O fato é que uma senhora que recebia benefícios através da Previdência do Governo Federal em cerca de mais de R$ 20 mil por mês, essa mulher foi morta. Agora, a polícia quer descobrir a causa da morte, porque no ano passado, a polícia recebeu uma informação que essa mulher que recebia o benefício estaria muito doente e que os familiares, após o óbito dessa mulher, teriam ocultado o cadáver dela num cemitério, tanto que em dezembro do ano passado, a polícia conseguiu, através da Justiça, um mandado para abrir a cova e retirar o corpo que estava junto a outros familiares. E agora, o Instituto Geral de Perícia está fazendo todo o levantamento para obter essas informações fundamentais, essa investigação policial, que aponta que os familiares dessa senhora estariam, portanto, recebendo o benefício desde o ano passado, enquanto ela já tinha perdido a vida, estava enterrada. E é por isso a ocultação do cadáver que é investigado pela polícia civil. Legenda Adriana Zanotto